Esta é mais uma aula de História do Brasil. O tema hoje será a escravidão no Brasil colonial. A escravidão se iniciou no Brasil no século XVI. Os colonos portugueses começaram inicialmente fazendo o apresamento dos índios, ou seja, escravizando os índios. Mas a oposição dos religiosos dificultou essa prática. Os colonos partiram então para suas colônias africanas e trouxeram de lá os negros para trabalharem os engenhos de açúcar, sobretudo da região Nordeste. Os negros bantos, os negros sudaneses estiveram aqui no Brasil sendo escravizados. Mas também eles trabalharam nas minas de ouro, a partir do descobrimento, por volta do século XVIII. Portanto, as minas, corpos e engenhos, os escravos fazem trabalhos muito duros, perigosos, difíceis. O tratamento que eles recebiam era desurbano, em virtude de terem que fazerem trabalhos perigosos e também receberem punições. Eles comiam alimentos de baixa qualidade, a qualidade era péssima, e dormiam nas chamadas cinzadas, que eram galpões para escravos, muitas vezes úmidos e com pouca iluminação. Os castigos físicos eram também frequentes. Para serem transportados até o Brasil, os escravos vinham nos chamados navios negreiros, que Castro Alves imortalizou em um famoso poema. Esses navios também apresentavam péssimas condições, e muitos morriam durante a viagem. Diziam até que o negro africano tinha o famoso banzo, que seria uma espécie de saudade da terra natal. Os comerciantes de escravos vendiam os negros como se fossem puras mercadorias, transacionando valores a seu belo prazer. Quanto a sua religião, os negros possuíam diversas, porque eles vinham de tribos diferentes, continente africano. Eles nem sequer proviam nos engenhos, nas minhas, praticar suas religiões. E muitos faziam isso na surdida, ou seja, de forma escondida. Também as mulheres africanas foram escravizadas. Faziam, sobretudo, atividades domésticas, as chamadas mucamas, na cozinha. Evidentemente que os filhos também eram escravizados. Filho de negro, negro era. E muitos começavam a trabalhar por volta de sete ou oito anos de idade. A partir disso, muitos negros se revoltaram contra essa situação desumana e injusta. Revoltas ocorreram em diversas fazendas por todo o Brasil. Diversos deles fugiram e formaram o que ficou conhecido por quilombos, em que podiam viver de acordo com sua cultura, livremente. O mais famoso quilombo conta a história que foi um de Palmares, situada na região das Alagoas, no estado das Alagoas. Mas, infelizmente, tal prática acabou no Brasil, mas somente em 1888, com a decretação da Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de D. Pedro II. Grato! Tchau! Tchau, tchau!